Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti e sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de gameplay Art Sims, segunda temporada, tá? Essa é a cidade de Newcrest, cidade de expansão, lugar escolhido para a turma que se formou na Universidade Art Sims Morar e Aprontar. Quer ver o que essa galera anda aprontando? Então é só continuar assistindo. Legenda Adriana Zanotto Como dito no episódio anterior, agora a nossa Fofuxa mora com a Sarah e o Jake e pra sorte deles, né? Pois os dois ganharam aí uma chefe de cozinha que se esforçou bastante na Universidade e hoje faz pratos incríveis. E quando a Fofuxa foi embora, eu acho que esses dois aqui vão assistir falta dela, hein? Kipoi Shtimbara Ma Fiyamba Chimure Jabeen Slothfish Simba Krakow Jabeen Chop Lakitsume Jepanath Ibanahu Finkubu Bkora Oh! Sarpa Arpa Barara Sam Ah! Jáf Oscar Tenouva Jer Não muito longe dali, Eric está preparando uma surpresa para Sakura. Ah, Shuna, quais tips do Yarba? Ah, Shubi Rao. Shuna, Yarba Chips. E o pedido de casamento foi feito em uma noite romântica sobre o céu estrelado. E de uma forma que ninguém esperava, esse casal aqui foi formado, né, minha gente? A Violeta foi pegar o Ricardo aí em outro planeta, né? A gente pode dizer que literalmente o Ricardo é de outro planeta. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele está aí com o mesmo penteado do Jake. Será que a Violeta ainda nutre alguma paixãozinha aí pelo Jake? Bom, o cabelo azul foi a escolha da Sakura. E no episódio anterior eu prometi a vocês que eu iria fazer um tour pela casa que eles estão morando agora. Então vem comigo aí conhecer a casa da Sakura, do Eric, da Violeta e do Ricardo. Bom, gente, como vocês puderam perceber, eu tentei montar uma casa meio futurista, só que simples, sabe? Uma coisa meio moderninha, o que eu acho bem a cara aí da Sakura e do Eric, que eles têm essa pegada futurista, né? Eles gostam de coisas nesse estilo. Enfim, a sala ficou bastante ampla, na verdade, toda a casa ficou bastante ampla. Eu acho que ficou bem a cara deles. A cozinha também, onde eles vão passar aí a cozinhar. Infelizmente, eles não têm uma fofucha só pra eles, né? Eu achei que ficou bem bonitinha. Se vocês quiserem, eu também posso colocar essa casa na galeria pra vocês baixarem e poder jogar nelas, tá? Eu usei alguns papéis de parede baixados, como os pisos também. Eu usei papéis de parede e pisos personalizados. Aqui, como vocês puderam perceber, é o escritório da Sakura e do Eric, onde eles trabalham, né? É o home office deles. Aqui ao lado é a escada, que dá pro terraço, que vocês vão ver depois. Aqui ao lado, nesse cantinho, nessa portinha, a portinha do quarto deles. Eu agora vou mostrar a vocês de um outro ângulo a casa, pra vocês entenderem. Ali no cantinho fica o quarto da Sakura e do Eric. E aqui desse outro lado, óbvio, óbvio, né? Olha esse quarto todo violeta, todo roxo. Aqui no terraço, nós temos o observatório e nós também temos esse jardim todo fofinho, com a pantinha do planeta do Ricardo. Aqui no fundo, nós temos a piscina e onde a galera vai se reunir aí também. A gente pode até fazer umas festinhas, né, gente? Voltando pra casinha desses dois, gente, depois que eles descobriram o que é o ba-oba, né? Tadinha da Luiz, que mora junto com eles e dorme no quarto ao lado. Tadinha da Luiz, que mora junto com eles, que mora junto com eles, que mora junto com eles, que mora junto com eles. Quando a Lu dorme em casa, pois ultimamente ela tem dormido bastante na confeitaria, tentando fazer o negócio dela crescer, ela sempre acorda bem cedinho e se prepara aí pra ir ao trabalho. Tadinha da Luiz, que mora junto com eles, que mora junto com eles. Bom, ela chega bem cedo pra preparar os cupcakes, preparar aí algum bolo pra poder repor, né, as coisinhas ali da loja, onde ela vende todos os dias. E assim, galera, ela tá tentando juntar um dinheiro pra poder comprar a casa dela, pra poder casar com o Isaac, pra poder aumentar a confeitaria, até porque a gente começou aqui nessa confeitaria, ela é bem pequenininha. E galera, tá dando uma confusão que eu vou te contar. Eu já tô pensando em dar uma reformada aí porque tá difícil, vocês vão ver. Mas tudo, tudinho, é feito por ela, ela faz questão de fazer todos os doces, desde os cupcakes aos bolos. E se tem uma coisa que eu não entendo no The Sims 4 é por que que eles colocam pimenta no bolo, minha gente. Pimenta. É isso aí, Lu. Mais pimenta. Mais pimenta. Tá pouco? Coloca mais um pouquinho de pimenta. Vai ficar gostoso esse bolo, hein. Como vocês podem ver, eu contratei o Isaac, ele tá cuidando do café, trabalhando aqui como barista. E assim que eu abri, a confeitaria lotou, minha gente. Mas lotou e olha só, tinha até esse cara aqui sem camisa, que eu até pensei em colocar ele pra fora, sei lá, pedir pra ele sair, porque ele tava na confeitaria sem camisa. Mas aí eu deixei ele com medo de perder cliente, né, já que foi o meu primeiro dia de trabalho aqui, eu resolvi deixar esse cara sem camisa. Eu contratei essas duas funcionárias aqui e elas simplesmente não me ajudaram em nada. Elas ficaram ali sentadas, conversando com os clientes, mas não atendendo. Então eu quero as duas de vocês pra eu colocar essas duas pra trabalhar, tá? Me ajudem a colocá-las pra trabalhar, o que é que eu faço, pra que elas atendam os clientes. Eu até coloquei, né, eu selecionei lá a Lu, coloquei pra que elas atendessem os clientes, mas elas não atendiam, ficavam aí conversando, duas folgadas, né, resumindo, duas folgadas. Enquanto a coitada da Lu ficava igual uma barata tonta, tentando ali atender todos os clientes. E finalmente ela conseguiu fazer a primeira venda, demorou um pouquinho. E assim, como eu disse a vocês, eu já estou pensando em reformar, ou pelo menos mudar aqui os móveis de lugar, porque eles ficaram todos concentrados nesse cantinho aqui, onde ficavam os doces. E meio que ficou uma confusão, né, gente? E o Isaac até que está se saindo muito bem aqui no café, atendendo os clientes. Eu não parei pra perceber se o dinheiro estava indo para ele, se estava indo para a loja, se estava indo para a Lu, mas no próximo episódio eu vou parar pra reparar isso, né? E ele está um pouquinho atrapalhado, mas, mas, né? Sorria e acende, sorria e acende. E o Jake está trabalhando em casa, compondo músicas, galera. Vamos ver se a gente ganha muito dinheiro, porque a gente está precisando para fazer um estúdio para ele, porque enquanto a Sarah está escrevendo livros, não dá para ele ficar lá, né? E sim, ela já começou a escrever a sua primeira obra, baseado no romance de Jake Sarah. Brincadeira, tá, gente? Mas sim, ela já está escrevendo aí o primeiro romance. Vamos ver se ela consegue se tornar uma autora best-seller. E aí Ah, sou sou! Ah, sou sou! Dufuna tue? Hmm. Kabooni! Ah, súpta! Oh, that ish. Oh, palingo. Ah, ha, ha, ha! Sigluna piyune! Ibalo noyem! Bambi Sheldon Bouchard Flazl Krakow Karenzi Shimabu Ginkasabu Sigliz Kukunada Kukunada Shun Yarvachaps Barb Tchau É galera, como vocês puderam perceber Parece que a inveja mora bem ao lado Nem todos os casais eram certo E esse foi o caso do Nick e a Rafaela Pode ser que ela esteja pagando Por ter sido uma amiga falsiane na universidade Ou só deu azar mesmo de casar com um cara galinha Que agora está trocando mensagens com a nova vizinha E combinando uma festinha com a galera Para o próximo episódio O Nick nunca deixou de ser festeiro, né minha gente Vocês lembram lá na universidade Ele sempre dava festinhas, sempre estava em festinhas E depois de casado Isso não mudou E agora a Rafaela vive aí um casamento frustrado E ela não quer largar o osso Para não ficar por baixo Para não mostrar ali para as amigas Que ela deu azar, né? Nos planos dela De ficar com o Nick Enfim No próximo episódio a gente vai curtir aí Uma festinha junto com eles, tá? Eu vou ficando por aqui Um beijo grande a todos E até a próxima Tchau O Nick Oh Nunca